Então, tanto a média do processo de Tocati quanto a autocorrelação vão ser momentos bastante importantes e essa interpretação de potência instantânea, ela vai ser útil e vale então a gente resgatar alguns conceitos básicos de processamento de sinais aleatórios. E como eu havia explicado anteriormente, a gente vai considerar que se você tem uma sequência, um sinal discreto no tempo aqui no exemplo, um sinal contínuo no tempo, mas o fato é, esse número pode ser complexo, a gente tira a magnitude dele e eleva ao quadrado, assim como uma variável aleatória, toda vez que a gente fizer essa operação de absoluto, tirar o valor da magnitude e eleva ao quadrado, a gente vai definir isso como sendo uma potência média. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que essa potência média pode ser decomposta em duas parcelas, uma é a variância e a outra é a média ao quadrado. Então, a dedução disso daqui vem a partir da definição da variância. Eu vou só mostrar para vocês porque nós vamos interpretar assim, vamos supor que tu tenhas um sinal, ele tem um nível DC de 5 volts e ele tem somado a esse nível DC de 5 volts, ele tem um cosseno de amplitude, por exemplo, 4. Então, o que a gente vai perceber é o seguinte, a potência desse sinal, ela vai ser dada por, o nível DC é 5 volts, então a média é 5 e aí essa média contribui com 25 watts, ou seja, 5 ao quadrado, certo? 25 watts, então, é a parcela de potência da componente DC. E o cosseno, que tinha amplitude 4, a potência dele é 4 ao quadrado, 16 dividido por 2, 8. Então, a gente diria que 8 watts é o que seria a parcela da componente AC, certo? Desse sinal. E isso é interessante porque daí, quando a gente observa a variância em vários livros e aplicações, por exemplo, telecomunicações, ela normalmente é associada com potência, porque a média dos sinais muitas vezes é assumida como zero. Então, é comum dizer, por exemplo, que sigma ao quadrado é a potência do ruído, o ruído gaussiano com média zero, entenderam? Então, isso vem, digamos, de uma coisa que não é difícil de verificar. Então, bora deduzir essa fórmula aqui. A variância é, por definição, o valor esperado da variável aleatória, antes subtraindo a média, e elevando o resultado ao quadrado. Então, se eu expandir o quadrado aqui, olha, eu vou fazer, a expansão vai ser x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo x pelo segundo, que é a média, mais a média ao quadrado. E aí, esse valor esperado, por ser um operador linear, ele pode entrar, digamos assim, em cada uma dessas parcelas. Então, a variância pode ser escrita como o valor esperado de todas essas três parcelas é o valor esperado da primeira parcela, mais o valor esperado da segunda. Nesse caso, como o 2 é um escalar, eu posso colocar fora do valor esperado, já que ele não influencia o cômputo desse valor esperado. E a média também é um valor escalar, que também, pelo mesmo motivo, sai, digamos assim, da composição do valor esperado, fica só o valor esperado de x. E o valor esperado de uma constante, que essa é a média, também é a própria constante. Então, notem que eu fiquei com a variância sendo dada pelo valor esperado de x ao quadrado. Quem é o valor esperado de x, essa parcela aqui? É a própria média. Então, a média vezes a média dá menos duas vezes a média ao quadrado, mais a média ao quadrado dá menos a média ao quadrado. Então, nós provamos isso daqui, olha, passando esse valor do média ao quadrado para o outro lado. que a potência, ou seja, o valor esperado da variável aleatoria ao quadrado, é a variância mais a média. Aqui eu bobei e eu devia ter usado a magnitude para ser mais geral, e, digamos assim, valer também para sinais complexos, certo? Mas aí, fica a interpretação mais importante, é a gente ter a potência podendo ser decomposta como uma parcela AC e uma parcela DC, certo? E a parcela C é a variância e a DC é a média ao quadrado. Por que que isso daqui é útil? Porque daí, quando a gente interpretar, por exemplo, a função de autocovariância de um processo estocástico, a gente pode vê-la, se você fizer a matemática, como sendo a correlação, e aí eu subtraio a média. Passem lá esse cara para o outro lado, olha. Vê se vocês conseguem enxergar aqui, isso daqui tem interpretação de potência, isso daqui vai ter interpretação da parcela AC dessa potência, e isso daqui da parcela DC dessa potência, como a gente lembrou aqui de variáveis aleatórias. Então, vamos continuar esse nosso estudo com um exemplo. Se eu disser para vocês que o processo é aquele nosso cosseno, cuja fase é aleatória, é distribuída uniformemente, essa é a notação til para distribuída. Então, isso daqui lê como o φ, né? É distribuído uniformemente de 0 a 2π. Esse daqui é que basicamente diz a variação de 0 a 2π, certo? A variação da distribuição uniforme. Bem, então bora calcular duas coisas importantes desse processo. Um é a média e o outro é a correlação, a autocorrelação. Para calcular a média, a gente vai partir da definição, é o valor esperado do processo. Como o A amplitude é um valor fixo, é um número fixo, então ele não interfere no valor esperado, pode ser colocado em evidência. Eu vou usar uma identidade trigonométrica para expandir esse cosseno, né? Como sendo o cosseno de A mais B. Aí vai ficar o cosseno A, cosseno B e o menos o seno A, seno B. Então, aqui eu fico com o cosseno de ωt, por ser um valor também não estocástico, podendo sair do valor esperado. E aqui, a mesma coisa é feita para o seno. Então, eu fico só com o valor esperado do cosseno de φ e o valor esperado do seno. Então, toda vez que a gente tira o valor de um cosseno em um intervalo de períodos múltiplo, do período, o intervalo de tempo é múltiplo do período, ou seja, eu não corto o cosseno pelo meio do ciclo dele, eu vou ter a média zero, porque ele sobe e desce, certo? E é simétrico, então a média é zero. E como essa integral, então, está sendo feita de zero a 2π, que é o equivalente a um ciclo desse cosseno, eu posso dizer, então, que tanto o valor esperado do cosseno, quanto o valor esperado do seno são zero. E aí eu fico com essa expressão sendo igual a zero. Ou seja, a média ao longo do tempo desse processo estocástico é zero para qualquer valor do instante do tempo. Se você fizer várias realizações desse processo, você vai ver mudando a fase e tal, você vai ver que algumas realizações o valor não é zero, certo? Num determinado instante de tempo. Mas se você tirar a média, essa média vai ser sempre zero. Agora, um cálculo um pouco mais elaborado é o da correlação. De novo, a gente vai fazer a definição dela. Então, vai ser o valor esperado do x de t1 multiplicado pelo x de t2 complexo conjugado. E aí, como é real esse número, eu não vou precisar me complicar com complexo conjugado. E aí vai ficar o a² e os dois cossenos. Um em t1 com a fase φ e outro em t2 com a fase φ. Notem que a fase φ é a mesma, certo? Mas aí eu tenho frequências que vão ser diferentes pelo momento que os instantes de tempo serem diferentes. Aí, de novo, usando identidade trigonométrica, agora, no caso, convertendo o produto em soma dos cossenos, eu chego à mesma conclusão que eu vou ter, no caso, para o valor esperado aqui dos dois cossenos. Se eu observar cada um deles, eu vou ter que só a diferença é que leva a um valor não zero, certo? E aí eu tenho, então, que essa correlação varia com a diferença dos dois instantes de tempo, está certo? Pois bem, essa é uma manifestação de cálculo, que seria de média e de correlação, que vai sempre ser cobrada e vai sempre estar aparecendo nas nossas avaliações de processos estocásticos.